Quando cai muito, aí começa um problema sério, que já começa a afetar o social. Ele tem a mania de achar que o quarto desorganizado está certo, que uma vida desorganizada sem planejamento está certo. Quando ele olha para o país e não consegue ver dar valor ao que está certo, ele olha só o que está errado. Então ele tem a mania de ver o erro. Ele se torna um elemento que valoriza o errado. E quando tem que atuar socialmente, o que ele quer fazer como forma de transformação social? Destruir para ver se nasce alguma coisa melhor. O que você tem de melhor? Alguém deve saber, eu não sei. Mas o que eu acho que funciona? Desmanchar o que está aí. Normalmente tende a esse tipo de coisa. Esse é o culto ao desforme, ao destrutivo. Se tem governo, eu sou contra. Mas se ele está fazendo coisa boa? Não importa. Quanto melhor, pior. Porque aí mais tempo vai ficar assim. E qual é a proposta? Não sei, mas vai ter uma melhor. É um pouco assim. O outro é o culto ao impactante e agressivo. Eu tenho a solução. E a minha solução mata tudo. São mais ou menos a mesma coisa. Mas só tem uma nuance diferente. Um radicaliza por um lado, destrói tudo. O outro radicaliza por outro, destrói o errado. O excêntrico, ele acha que ele está certo. E o outro, ele não vê certo ou errado. É muito interessante porque quando vai para a ação, se inspirado por um sentimento de justiça, o repugnante leva ao bárbaro. Semana passada, Paris, por um sentimento de justiça, saíram na rua. O que fizeram? Quebraram tudo que vieram pela frente. Dois anos atrás, Nova Acrópole fazendo Semana da Arte na Praça da República do Brasil. Na igreja, na biblioteca, ao lado da igreja-catedral. Acabamos, tinha uma apresentação dos nossos quadros, de fotografia, belos. Teve um movimento lá no Congresso, à noite, saíram de lá e saíram quebrando tudo. Quebraram todas as nossas fotos, todos os nossos quadros. 50 mil de prejuízo. Normalmente, qual é a solução? Quebrar, desorganizar. É o meu quarto ao quadrado agora. Impregnado de justiça. Isso eu sei fazer. Normalmente, faz de forma anônima. Com cara de bonzinho ou com o rosto fechado, tampado. Quando é inspirado pelo sentimento de revolta, pode produzir um monstruoso. Uma técnica super apurada. Mata-se. Muçulmanos numa igreja. Filmando. Uma tecnologia tremenda. Um ato de coragem, porque ele poderia ser morto também. Coragem, na verdade, de covardia. E para que todo mundo saiba, tem que ter publicidade. É um monstruoso. Então, os dois, quando desencadeiam nos extremos, como o belo está muito ligado ao amor, que aproxima e embeleza. O repugnante está ligado ao ódio. Por isso que eu termino essa parte assim. Um adora o caos. O outro adora o diabólico. Entre o belo, é o amor. O sublime, o divino. O oposto dele. O amor é tudo que une, tudo que controi, tudo que embeleza. No conceito platônico. Qual é o oposto do amor? O caos. A desorganização. A dissolução. E qual é o oposto do elevado, do divino. O diabólico. O que envenena os ódios. Que coloca ódio no coração das pessoas. Revolta no coração das pessoas. E usa isso como elemento de transformação. Sempre existiram esses dois nos nossos corações. E nós temos que saber o que nós temos que cultivar. Por isso a importância da educação. E é curioso. Porque Kant, quando reflete sobre essas coisas, ele faz um livro que chama Crítica da Razão Pura. Ou seja, como entrar no metafísico dos mistérios. Depois o outro livro. Crítico da Razão Prática. Um tratado de ética. Como depois que você entrou, você entra em movimento e relaciona com as pessoas. Crítica da Razão Prática. Depois, Crítica da Razão do Juízo ou do Julgamento. Um tratado de estética. Todos ligados ao que? Razão. Falando do metafísico, do ético e do estético. Veja como o racional estava interligado. Isso foi caindo depois de Kant.